Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje, um abraço para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar cantando 46, um pendão real vos entregou o Rei. Corajosos por ter o mundo defender, marchando para o céu. Vamos a nós, sempre é bom, oh Cristo, vamos a sofrer. Em alta é bem, seu pendão, vive sempre a minha morrer. Com valor, sem temor, com valor, sem temor. Em seu pendão, vive sempre a minha morrer. Em seu reino, sente o seu coração, e pra nos demonstrar. Não crescerá, presente o paladão, que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, oh Cristo, vamos a sofrer. Em alta é bem, seu pendão, vive sempre a minha morrer. Pois sejamos como nós, a Jesus real, o céu real, o perdão. Busquei na batalha, sempre são o erro, como Ele pegará. Com valor, sem temor, oh Cristo, vamos a sofrer. Em alta é bem, seu pendão, vive sempre a minha morrer. Já falei sobre esse assunto aqui no nosso Voz da Assembleia de Deus, mas ele é tão importante que cada um de vocês que está me assistindo merece e merece conhecer e conhecer muito bem. Eu estou falando de um grande programa de educação cristã continuada, que começa no banco da igreja, na escola dominical, e todas as pessoas que vão, domingo pela manhã, durante uma hora, estudam as lições, os temas, e no final do trimestre, recebem o certificado do Instituto Bíblico, do seminário, do curso básico de teologia. Muito interessante, dê uma olhadinha. A nova revista da Escola Bíblica Dominical traz o tema Missões levado a sério, evangelização e discipulado. O tema será estudado de outubro a dezembro, com comentários do pastor Jonatas Câmara, da Assembleia de Deus no Amazonas. O objetivo do novo conteúdo é despertar no cristão o compromisso com a evangelização e o discipulado. A revista ainda traz métodos para a prática do evangelismo, como o trabalho com pequenos grupos. Com o estudo da revista e frequência da Escola Bíblica, o aluno recebe certificado de curso teológico básico por meio do programa de educação cristã continuada, que tem duração de três anos. As lições, que vão reforçar a missão da igreja de evangelizar os povos, podem ser acompanhadas no programa A Nossa Escola Dominical. No ar, todo sábado e domingo, na Rede Boas Novas. Você tem a oportunidade, é só entrar em... Você pode, estudando uma hora por semana, fazer o curso básico de teologia, inclusive na Escola Dominical, na sua igreja. Material extraordinário, pronto para você. Deus abençoe muito, cada um de vocês. Te damos graça, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado, de começarmos mais uma vez, Senhor, uma semana solene de jejum e oração, Senhor, em prol das famílias, Senhor, em prol, Senhor Jesus, da Tua igreja. A família Costa traz para o lar o compromisso com a semana de jejum e oração desenvolvida pela Assembleia de Deus em Belém. Na transição entre o final e o início do mês, a igreja dedica uma semana para jejuar e orar. Essa semana de oração, se nós formos observarmos, desde a igreja primitiva, os nossos irmãos se reuniam em oração. E eles obtiveram vitória na sua vida, não só o espiritual, no crescimento da obra, mas também na área material, no crescimento da igreja, num montante, no geral. Há dois anos, a semana de oração é uma prática na família de Miriam. Tem sido maravilhoso, porque a gente tem vivido esses momentos de jejum e de oração em família. E a gente tem colhido muitos frutos, porque nós sabemos que o jejum é uma arma muito poderosa. Pastor Jeiel compartilha o compromisso de jejum e oração com os membros da igreja que pastoreia. Durante a semana, todas as noites no templo, há intercessão pelos pedidos da igreja. No final dos encontros, momento para testemunhar as bênçãos recebidas. Na última semana de cada mês, inicia a semana de jejum e oração. Em todos os templos da igreja mãe, está o clamor por uma jornada feliz. E agora, logicamente, nós vamos dar uma volta pela cidade, pelas ruas, pelas filas, pelos bairros de Belém do Pará, onde a Assembleia de Deus faz um trabalho estupendo, inclusive nas ruas, visitando. Vamos lá. Estamos no bairro do Barreiro, em Belém. O nome do bairro tem origem na grande quantidade de barro no Canal São Joaquim. Aqui vivem cerca de 26 mil pessoas. E a Assembleia de Deus se faz presente há 40 anos, com 22 templos. Às 8 horas da manhã, o ponto de encontro da Maratona Missionária, no Templo da Arthur Bernardes II. O grupo Brasas Vivas fez a recepção. Seguindo o percurso, no próximo templo, localizado na Passagem Marques, a emoção de Maria ao ver a caravana. O templo ainda é pequeno, mas está pronto para expandir o trabalho com a aquisição de uma nova propriedade. Nós estamos aqui fazendo trabalho exatamente dentro da comunidade. Para nós, membros e congregados, é uma satisfação muito grande receber toda a caravana, toda a equipe. A caravana atravessou o Canal São Joaquim. No caminho, o evangelismo. No Templo Estélio Maroja, as placas das crianças deram boas-vindas ao pastor Samuel e a Boas Novas. Em ruas asfaltadas ou nos becos, a Maratona seguiu até o Templo da Passagem Natal, que celebra 27 anos de fundação. A caminhada segue sempre com muitos encontros. Na Passagem Martins, o templo é grande e ainda em construção. A gente se sente muito entusiasmado para continuar a obra. Caminho apertado até chegar no Templo da Passagem União e a recepção calorosa da criançada. Aqui, cada um ofertou um real para Boas Novas. A visita emocionou o pastor Jaziel. Eu estou emocionado em receber a visita do nosso pastor e do nosso tempo. Para mim, é uma felicidade. Pelo tempo de ministério que eu tenho, para mim, é uma honra. É imensurável a alegria informar que Deus está no nosso coração. E aqui nós pregamos a palavra de Deus e mostrar que o Barreiro, Jesus é que manda no Barreiro. Emoção também na casa de Irmã Adélia. Aleluia, Senhor! Guarda teu filho por onde ele andar, Senhor! A maratona missionária pelo bairro do Barreiro, em Belém, seguiu por um ponto de pregação até o Templo da Passagem Baião. O Templo da Passagem Caju é pastoreado pelo jovem casal, que não se intimida com as dificuldades. Nós, quando chegamos aqui, aqui era só um terreno, né? E essa igreja foi construída com muito sacrifício. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter o povo do Barreiro aqui cooperando junto conosco. Na Passagem Vitória, o templo é grande e as crianças dizem o que aprendem aqui. Falar coisas de Deus, palavras de Deus, muitas coisas. O Templo da Passagem Umarizal foi a décima congregação a ser visitada. Mas o cansaço não desanimou a caravana, que só ia aumentando, passando ainda pelo segundo templo na Passagem Caju. O penúltimo templo a ser visitado fica localizado em uma área considerada de risco. Existe a violência, como acho em toda Belém, em algumas formas, uns poucos focos, mas nada que, pregando a palavra, não seja o bombardeado inferno e o reino do Senhor seja vencedor. Mais encontros no caminho até a chegada no Templo da Passagem Mirandinha. Aqui, mais ofertas para Boas Novas e a comunhão e um almoço para toda a igreja. A última parada neste primeiro dia de maratona pelo Barreiro. Parabéns a todo esse povo desse bairro bonito chamado Barreiro e a oportunidade que nós tivemos de visitá-los. Muito legal estar com vocês, animado. Para isso é que nós existimos, existimos para fazer com que as pessoas se sintam honradas, abençoadas e felizes. E eu quero abraçar todos vocês. Vocês já perceberam quão bonito é esse trabalho feito no bairro, um bairro daqui da cidade de Belém, onde vive aí umas 20 mil pessoas, mais de 22 templos da igreja servindo essa população querida e abençoada. Deus abençoe Belém do Pará, Deus abençoe o Amazonas, Deus abençoe o Brasil. E antes que cheguemos à mensagem da palavra do nosso Deus, eu quero mandar um abraço à Convenção da Assembleia de Deus do Distrito Federal, SEADIF, tivemos na Assembleia de vocês, a reunião de Assembleia Geral, foi muito bom. Obrigado pela recepção, ao presidente, pastor Levi, a todos os que compõem a mesa, entre eles o pastor Otton e outros pastores mais. Um abraço ao pastor Daniel da Mata, o Radma, o filho do pastor Sostnes, que teve uma participação brilhante, a todos vocês. Foi muito gostoso compartilhar desta comunhão com vocês. Vocês são especiais para a gente. Agora, vamos à palavra de Deus, à ministração do Senhor, sobre o título Jesus Continua Esperando que você abra a porta. Vamos lá. Na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 20 está escrito assim Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tome assento. Glória a Deus. Conta-se que em uma das maiores exposições do mais famoso museu vários quadros foram apresentados de pinturas e o último de um artista mais famoso era guardado pelas autoridades da cidade pelos críticos pela imprensa e estava coberto com um pano aveludado e o suspense daquele último quadro que seria apresentado para a inauguração daquela exposição foi quebrado foi quebrado quando aquele pano aveludado que cobria aquela obra de arte do artista mais famoso da exposição foi retirado e todos prenderam a respiração para apreciar aquele quadro o quadro era de uma porta e a porta à frente tinha uma figura como a figura de Jesus e a figura de Jesus quase que como pintado como se vida tivesse era batendo a porta mas batendo aquela porta com tanta gentileza tão gentilmente aproximando o ouvido a porta como quem está muito curioso para ouvir se alguém dentro se movimenta se alguém dentro se mexe se alguém dentro responde e todas as pessoas apreciaram aquela porta reluzente aquela figura como se fosse Jesus tão vívida tão tão real tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.